Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ruth e hoje eu vim aqui contar uma história. Quem gosta de histórias? A história se chama Qual é a Cor do Amor? E quem escreveu essa história foi Linda Strassian. A história começa assim. Era uma vez um elefantinho. O elefantinho queria descobrir qual era a Cor do Amor. Então ele pensou, será que o amor é verde? Ah, mas ele não tinha certeza. Saiu andando pela floresta quando encontrou com seu avô. Vovô, vovô, você sabe qual é a Cor do Amor? O vovô falou, oh meu netinho, não sei. O amor é verde, vovô? Oh meu netinho, verde eu acho que não é. Porque verde é a Cor da Grama. Eu acho mesmo que o amor é azul. Azul! E ele ficou na dúvida. O elefantinho continuou andando pela floresta quando encontrou deitado sobre uma pedra. Ah, o tigre! E perguntou, tigre, tigre, qual é a Cor do Amor? O amor é azul? O tigre falou, não meu amigo, azul não. Azul é a Cor do Céu. Eu acho mesmo que o amor é amarelo. Amarelo? Que confusão ficou na cabeça do elefantinho. Então ele continuou andando. No meio do caminho ele encontrou... O leão! Ah, e perguntou, leão, leão, qual é a Cor do Amor? O amor é amarelo? O leão falou, não meu caro amigo. Amarelo é do sol. Eu acho mesmo que o amor é vermelho. Vermelho? Então o elefantinho estava confuso, pois já não sabia mais qual era a Cor do Amor. Cada um falava uma cor. No meio do caminho ele encontrou... Curpa, curpa, a Dona Arara. E perguntou a Dona Arara, o amor é vermelho? A Dona Arara respondeu, vermelho? Não, meu amiguinho. Vermelho é a cor das flores. Eu acho mesmo que o amor é muito lindo, muito brilhante. O amor é branco. Branco? Ai, que confusão era aquela na cabeça do elefantinho. Ele queria descobrir qual era a Cor do Amor. Quando de repente, ele encontrou a Dona Zebra e perguntou... Dona Zebra, Dona Zebra, eu quero saber qual é a Cor do Amor. O amor é branco? Branco? Não, senhor. Branco, não. O amor é a Cor mais linda de todas. Eu acho mesmo que o amor é rosa. Rosa? Será que o amor é rosa? Mas o elefante ainda estava em dúvida. Continuou andando quando encontrou... O Flamengo e perguntou... Flamengo, Flamengo, o amor é rosa? O Flamengo respondeu, não, meu caro amigo. Rosa sou eu. Eu acho mesmo que o amor é da Cor do Pôr do Sol. Ele é laranja. Laranja? 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 Ai, coitado do elefantinho. Já estava cansado e não tinha descoberto qual era a Cor do Amor. Então, ele voltou para casa, passou pelos flamingos na beira do rio, passou pelo leão em cima da pedra, passou pela cebra, Viu a Dona Arara voando, encontrou o tigre e chegou em casa, onde ele viu a mamãe. Falou, mamãe, já andei por todos os lugares, querendo descobrir qual era a Cor do Amor. E ainda não encontrei qual é a Cor do Amor, mamãe. A mamãe respondeu, meu filhote, eu te digo, o amor é tão escuro quanto a noite e tão brilhante quanto o dia. O amor é toda cor, é tudo em todo lugar. Basta você pensar numa cor, que ali está o amor. E para você, qual é a Cor do Amor? Esse é o fim da nossa história. Um grande abraço da professora Ruth. Tchau, tchau!